Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de química, é a nossa aula de número 4 e o tema da aula de hoje é separação de misturas. Então, vamos começar pelas misturas homogêneas. Lembrando que mistura homogênea é aquela que a gente só enxerga uma fase, beleza? Ou seja, a gente só enxerga uma coisa só. Então, destilação simples. É o processo utilizado para separar misturas homogêneas de sólidos dissolvidos em um ou mais líquidos. Então, por exemplo, aqui a gente tem a mistura de sal e água, beleza? Pessoal, então aqui a gente tem o bico de Bunsen, né? Aquele que vai aquecer a tela de amianto, que vai transferir o calor para o balão de destilação, certo? Aqui nós temos o tripé, que está suportando a tela de amianto e o balão de destilação. Aqui nós temos o condensador, que vai fazer com que a água evaporada se transforme em líquido. E aqui nós temos o suporte universal. E aqui nós temos um becker. Então, aqui a água entra e aqui a água sai. Isso vai fazer com que o vapor de água que saiu daqui, ao entrar em contato com a água fria, acabe resfriando um pouco e posteriormente virando líquido, beleza? Lembrando que a maioria dos processos de separação de mistura não é 100% eficaz, beleza? Então, nem todo o vapor de água que sair daqui vai condensar e se tornar líquido, beleza? Um pouco vai acabar escapando. Misturas homogêneas. Destilação fracionada. É aquela feita com coluna de fracionamento. É usada para separar misturas homogêneas de líquidos com pontos de ebulição diferentes. Exemplo, destilação do petróleo. Pessoal, então aqui nós temos o gás, cujo ponto de ebulição é 20 graus Celsius. A gasolina, cujo ponto de ebulição é 120 graus Celsius. Querosene, cujo ponto de ebulição é 170 graus. Nós temos aqui o óleo combustível, por exemplo, o diesel, ponto de ebulição 270 graus. O óleo lubrificante, ponto de ebulição 340 graus. O óleo utilizado nas indústrias e nos navios, cujo ponto de ebulição é 500 graus. E alguns resíduos, como o asfalto, cujo ponto de ebulição é 600 graus. Então, aqui a gente já percebe que quanto menor o ponto de ebulição, mais em cima, na coluna de fracionamento, a substância vai estar. E quanto maior o ponto de ebulição, mais embaixo, na coluna de fracionamento, a substância vai estar. Pessoal, lembrando que a destilação fracionada é utilizada para separar mistura homogênea de líquidos, beleza? Então, aí é só líquidos homogêneos que são separados pela destilação fracionada. Enquanto que a destilação simples é utilizada para separar sólidos e líquidos homogêneos. Pessoal, vamos ver mais alguns métodos de separação de misturas homogêneas. Nós temos a fusão fracionada, é o processo utilizado para separar compostos sólidos com pontos de fusão diferentes. Então, por exemplo, nós temos o chumbo, cujo ponto de fusão é de 327 graus Celsius. E o ferro, cujo ponto de fusão é de 1536 graus Celsius. Então, aqui nós temos eles dois juntos, né? A gente vai aquecendo eles. Quando chegar no 327 graus Celsius, o chumbo sólido vai virar chumbo líquido. Então, quando ir aumentando de temperatura, acima de 327 graus Celsius, o chumbo sólido vai virando chumbo líquido. E aí pode-se separar o chumbo, beleza? Já que ele virou líquido, enquanto que o ferro continua sólido. Liquefação fracionada é o processo utilizado para separar misturas homogêneas gasosas. Por exemplo, separar os gases do ar atmosférico. Então, aqui é a mesma ideia, né? Os gases têm pontos de liquefação diferentes, né? Então, de acordo com esses pontos de liquefação, vai-se diminuindo a temperatura. E aquele que tiver o ponto de liquefação mais alto, ele se torna líquido primeiro, beleza? Ele se tornando líquido primeiro, separa-se essa parte da mistura e vai diminuindo a temperatura. Aí, aquele que tiver o segundo ponto de liquefação maior, vai se tornar líquido, né? Diminuindo a temperatura. Aí, assim que toda essa substância virar líquida, vai separando ela de novo. Evaporação, cristalização. É um processo natural de separação de uma mistura sólida do líquido, onde o líquido não interessa. Então, por exemplo, nós sabemos que a água do mar é salgada, né? Então, para a obtenção do sal bruto, é feito o processo de evaporação. Em que eles evaporam o líquido, né? Já que o líquido não interessa. E quando o líquido vai evaporando, vai ficando apenas o sal bruto. Pessoal, agora a gente vai ver o processo de separação de misturas heterogêneas. Lembrando que mistura heterogênea é aquela que tem duas ou mais fases. Então, catação. É o processo manual de separação por seleção de partículas sólidas em pequenas quantidades. Então, por exemplo, a gente tem a escolha do feijão, beleza? Em que a gente separa o feijão de pedaços de pedra e assim por diante. Levigação. É o processo de separação que ocorre devido às densidades diferentes. Então, nós temos aqui o exemplo, o método utilizado pelos garimpeiros para separar o ouro e a areia. Imantação. É a separação de uma mistura através da tração magnética. Então, por exemplo, nós temos a mistura de ferro e areia. Nós utilizamos um ímã, né? E o ímã vai atrair o ferro, deixando a areia separada do ferro. Então, flotação. É o processo de separação por densidades diferentes, utilizando uma substância com densidade intermediária. Então, por exemplo, separação da mistura de serragem e areia, adicionando água. Então, nós temos que, quando a gente adiciona água, a serragem vai boiar e a areia vai ficar no fundo. Então, com isso, a gente consegue depois separar a serragem da água por um processo de filtração. Beleza? E aí, a gente já tem separado a serragem e a areia. De solução. É um processo utilizado para separar misturas do tipo sólido-sólido, quando se sabe que apenas um dos sólidos é solúvel em um determinado líquido. Então, se nós tivermos uma mistura de sal e areia, nós podemos adicionar a água. A água vai ser misturada com sal. Aí, nós podemos separar a água salgada da areia por um processo de filtração. Aí, nós temos a areia separada. E se quisermos, depois ainda, separar o sal da água, nós podemos utilizar o processo de destilação simples. Beleza? Aí, a gente tem o processo de dissolução. Continuando o processo de separação de misturas heterogêneas, nós temos a filtração, que é o processo utilizado para separar substâncias imissíveis do tipo sólido-líquido ou sólido-gás. Beleza? Então, por exemplo, nós temos uma mistura de água e areia. Então, aqui a gente tem o suporte universal, o funil com papel filtro, uma mistura de água e areia, a baguete de vidro e os beckens. Esse beckens e esse beckens. Então, aqui a gente coloca a água e a areia no papel filtro. O papel filtro vai permitir a passagem de água, mas não vai permitir a passagem de areia. A gente pode ir misturando com a bagueta de vidro. Aí, a gente vai ter separado a água da areia. Beleza? Se fosse no caso do sólido-gás. Aí, a gente tem como exemplo o aspirador de pó. Em que o aspirador de pó, nós temos um papel filtro que vai reter as partículas sólidas, deixando com que o ar passe. Beleza? Filtração avata. Trata-se de um processo que reduz o tempo de filtração. Nele, utiliza-se um filtro especial de porcelana chamado funil de Buntner, que possui fundo plano perfurado sobre o qual é colocado papel filtro sem dobras. Esse funil é adaptado a um recipiente de vidro de paredes grossas para evitar implosão, chamado kitassato. O kitassato está em comunicação com a trompa de água que extrai o ar do interior do kitassato, provocando o vácuo. Então, aqui nós temos o kitassato de paredes grossas. Aqui nós temos o funil de Buntner. Nós temos aqui o papel filtro. Nós temos aqui um tubo de latex que entra em comunicação com uma trompa de água. Então, nós temos que toda essa aparelhagem aqui vai fazer com que a filtração ocorra mais rápido. Beleza? Já que vai diminuir a pressão aqui, e diminuindo a pressão, essa pressão vai ficar menor que a pressão atmosférica. Isso vai fazer com que a filtração ocorra mais rápido. Beleza? Devido a essa pressão ser maior que essa daqui, vai empurrar as substâncias que estão sendo filtradas para baixo. Decantação é o processo utilizado para separar misturas heterogêneas de um sólido ou de dois líquidos imissíveis. Lembrando que líquidos imissíveis são líquidos que não se misturam. Exemplo, mistura de água e cloroforme. Então, nós temos aqui que a água e o cloroforme não se misturam. O cloroforme, por ser mais denso, fica na parte de baixo. A água, por ser menos densa, fica na parte de cima. Aqui nós temos o funil de decantação, um suporte universal e um becker. Então, devido a diferença de densidade, a gente pode abrir a torneira e o cloroforme vai descer primeiro. Quando a gente ver que o cloroforme já está acabando aqui no funil de decantação, a gente fecha. Aí, então, a gente vai ter a água no funil de decantação e o cloroforme no becker. Pessoal, só lembrando que a maioria dos processos de separação de mistura não é 100% eficaz. Então, ou vai ficar um pouco de cloroforme no funil de decantação, ou vai ficar um pouco de água no becker. Ou pode acontecer uma situação em que vai ter um pouco de água no becker e um pouco de cloroforme no funil de decantação, beleza? Então, nós temos que a maioria dos processos de separação de misturas não é 100% eficaz. Sifonagem é o processo de separação de misturas heterogêneas de líquidos imissíveis ou sólido líquido com densidades diferentes. Por diferença de pressão, utilizando-se para isso um sifão. Então, nós temos aqui a separação da mistura água e gasolina. Então, aqui nós temos que a gasolina está em cima, porque ela é menos densa, e a água está embaixo, porque ela é mais densa. Então, nós utilizamos aqui um sifão e conseguimos separar a gasolina da água. Centrifugação. Centrifugação é utilizada para separar uma mistura do tipo sólido líquido, através da rotação dos tubos de ensaio, a força centrífuga empurra a parte sólida para o fundo, enquanto a parte líquida fica límpida. Então, aqui como exemplo, nós temos a análise do sangue. Pessoal, nós temos que a centrifugação é como se fosse uma decantação mais rápida, beleza? Porque a ideia da decantação é fazer com que a substância que tem a densidade mais alta fique embaixo, beleza? Só que, às vezes, como o processo de decantação demora um pouco, se a gente utilizar a centrifugação, ela vai ocorrer mais rápido. Exército 1. Os processos de destilação são muito usados nas indústrias. Por exemplo, nos engenhos, a fabricação da cachaça é feita destilando-se o caldo fermentado em um alambique. Relacione as partes de um alambique, figura 1, com as peças que constituem um aparelho para destilação simples, figura 2, representadas abaixo. Numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aqui nós temos uma fornalha, o 2, o tacho de aquecimento, o 3, a serpentina de resfriamento, e o 4, o receptor coletor. Então, nós temos aqui o becker. O becker é esse daqui. Então, esse daqui é o recipiente de coletor. Então, aqui seria o 4, né? Balão de fundo redondo. Balão de fundo redondo seria o tacho de aquecimento, beleza? Então, relacionando um com o outro, que possuem funções semelhantes. Bico de Bunsen. Então, o bico de Bunsen aqui seria a fornalha, que seria o número 1. O condensador, esse daqui, seria a serpentina de resfriamento. Então, a melhor sequência seria a letra E. 4, 2, 1 e 3. Exercício 2. Um sólido A está totalmente dissolvido no líquido B. É possível separar o solvente B da mistura por meio de uma destilação, beleza? Pessoal, às vezes eles não escrevem nos exercícios, mas o certo aqui seria a destilação simples, em que é separado um líquido de um sólido em uma mistura homogênea, beleza? Se fossem dois líquidos, aí seria uma destilação fracionada, beleza? Mas aqui no caso, então, seria a destilação simples. Melhor alternativa, alternativa E. Exercício 3. Qual o método mais adequado se queremos separar uma mistura homogênea contendo água e sal, mas queremos obter ambos os componentes? Mais uma vez aqui, mistura homogênea de um sólido com um líquido é a destilação simples, beleza? Só lembrando aqui que nem sempre eles colocam destilação simples, colocam apenas destilação. Nesse processo, tanto o sólido quanto o líquido é obtido. Exercício 4. Após a liquefação do ar atmosférico, o nitrogênio N2 é separado dos demais componentes do ar através de... Então, aqui nós temos que o Jesus falou que após a liquefação do ar atmosférico, ou seja, todo o ar atmosférico que era gasoso virou líquido. Então, nós temos que, depois de todos os gases atmosféricos virarem líquido, para separar o nitrogênio, nós podemos separar por cristalização fracionada. Em que o líquido que tiver o maior ponto de solidificação vai solidificar primeiro, né? Quando a gente começar a abaixar a temperatura, então a gente vai abaixando a temperatura, o que tiver o maior ponto de solidificação vai cristalizar primeiro, aí a gente separa os cristais do restante do líquido, beleza? Então, melhor alternativa, alternativa C. Exercício 5. Associar os métodos indicados na coluna A, que devem ser utilizados para separar as misturas indicadas na coluna B. Então, vamos lá. Então, 1. Filtração. Seria o 3 em algarismos romanos. Água e areia em suspensão. 2. Decantação. Seria o 4 em algarismos romanos. Óleo e água. 3. Separação magnética. Seria o 5 em algarismos romanos. Ferro e enxofre. 4. Destilação simples. Seria o 1 em algarismos romanos. Solução aquosa de NaCl. NaCl é o cloreto de sódio. O sal de cozinha. 5. Destilação fracionada. Seria o 2 em algarismos romanos. Solução aquosa de acetona. Beleza? Então, aqui na filtração, nós temos uma mistura heterogênea, né? De água e areia. Então, na filtração, o papel filtro vai deixar passar a água, mas não irá deixar passar a areia. A decantação. Nós temos o óleo e a água. O óleo, por ter uma menor densidade, vai ficar em cima. E a água, por ter uma maior densidade, vai ficar embaixo. Aí nós conseguimos separar o óleo da água. 3. Separação magnética. Nós colocamos um ímã, perto do ferro e do enxofre. E o ímã vai atrair apenas o ferro. Destilação simples. Então, nós utilizamos toda aquela aparelhagem, que vai aquecer a solução aquosa de NaCl. A água vai evaporar, passar pelo condensador e vai virar líquida. Enquanto que o NaCl vai ficar no balão de fundo redondo, beleza? Deixe a relação fracionada, que é o método utilizado para separar uma mistura homogênea com dois líquidos, beleza? Então, melhor a alternativa B. 6. Numere a segunda de acordo com a primeira, escolhendo em seguida a opção correspondente, a numeração correta, de cima para baixo. Então, vamos lá. Destilação. Ele não falou se era simples ou fracionada. Pelas opções aqui, nós percebemos que é a destilação fracionada, beleza? Que é uma mistura homogênea com dois líquidos. Então, a destilação fracionada seria o 3, água e álcool. Filtração. Seria o ar e a poeira, em que o papel filtro permite a passagem do ar, mas não da poeira. Separação magnética. Ferro e enxofre, em que o ímã vai atrair o ferro e não o enxofre. Decantação. Óleo e água, em que o óleo vai ficar na parte de cima por ter uma menor densidade, e a água vai ficar na parte de baixo por ter uma maior densidade. liquefação. Então, nós temos o oxigênio e o nitrogênio. Então, nós temos aqui uma mistura homogênea, em que o gás que tiver o maior ponto de liquefação, vai virar líquido primeiro, quando a gente começar a abaixar a temperatura. Então, a melhor sequência aqui seria a de 3, 5, 4, 2 e 1. Exercício 7. A técnica de centrifugação é usada para separar os componentes de algumas misturas. Pode ser utilizada, por exemplo, na preparação de frações celulares, após o adequado rompimento das membranas das células a serem centrifugadas. Em um tubo apropriado, uma camada de homogeneizado de células eucariotas rompidas foi cuidadosamente depositada sobre uma solução isotônica de NaCl. Esse tubo foi colocado em um rotor de centrífuga equilibrado por um outro tubo. O esquema a seguir mostra o rotor em repouso e em rotação. Considere as seguintes massas médias para algumas organelas de uma célula eucariota. Então, aqui nós temos mitocôndria, 2 vezes 10 a menos 8 gramas. O lisossoma, 4 vezes 10 a menos 10 gramas. O núcleo, 4 vezes 10 a menos 6 gramas. O homogeneizado celular é centrifugado em rotação e em tempo suficiente para sedimentar as organelas mitocôndrias, lisossomas e núcleos. Essas organelas deverão depositar-se a partir do fundo do tubo na seguinte sequência. Então, nós temos aqui que o mais denso vai ficar embaixo e o menos denso vai ficar em cima. Então, nós temos que o núcleo é o mais pesado, então vai ficar embaixo. Depois vem a mitocôndria, que é a segunda mais pesada que vai ficar em cima. Então, depois nós temos a lisossoma, que é a terceira mais pesada que vai ficar mais em cima. Então, do fundo do tubo para cima, a sequência correta é núcleos, mitocôndrias e lisossomas. Então, melhor alternativa, alternativa A. Então, aqui a gente tem um exemplo de centrifugação, que seria uma decantação mais acelerada. 8. São preparadas 3 misturas binárias em um laboratório, descritas da seguinte maneira. Primeira mistura, heterogênea, formada por um sólido e um líquido. Segunda mistura, heterogênea, formada por dois líquidos. Terceira mistura homogênea, formada por um sólido e um líquido. Os processos de separação, que melhor permitem recuperar as substâncias originais, são respectivamente. Então, aqui, primeira mistura, heterogênea, formada por um sólido e um líquido. Então, se é heterogênea, o melhor processo é de filtração. Segunda mistura, heterogênea, formada por dois líquidos. Então, o melhor processo seria a decantação. Pessoal, só lembrando aqui, se fosse homogênea, o melhor processo seria a destilação simples. E se aqui, se fosse homogênea na segunda mistura, o melhor processo seria a destilação fracionada. Terceira mistura, homogênea, formada por um sólido e um líquido. Então, aqui, destilação simples. Então, a melhor alternativa é a alternativa A. Nove. Processo utilizado para separar pedra e isopor. Então, o melhor processo seria de flotação. Em que a gente adiciona água, o isopor vai boiar na água e a pedra vai ficar no fundo. Beleza? Então, o melhor processo para separar pedra e isopor seria a flotação. E se quisermos continuar a separação, nós separamos primeiro a água com isopor da água com as pedras. e separamos a água com isopor pela filtração e separamos também a água com as pedras pelo processo de filtração também. Dez. Qual o processo utilizado para obtenção de derivados de petróleo? Destilação fracionada. Onze. Ao pegar-se uma amostra de um material, verificou-se que o mesmo possuía composição sólida de ferro, alumínio e chumbo. Para separarmos os componentes dessa mistura, utilizaremos fusão fracionada. Beleza? Em que nós vamos aumentando a temperatura e a substância que tiver o menor ponto de fusão vai se transformar em líquido primeiro. Nós retiramos a parte líquida da parte sólida. Aí continuamos aquecendo a parte sólida de novo. Dessas duas substâncias, a que tiver menor ponto de fusão vai se tornar líquido primeiro. Aí nós separamos a parte líquida da parte sólida. Beleza? Então, melhor alternativa. Alternativa C. Doze. Quais processos de separação utilizados quando se tem uma mistura de água, areia e ferro? Então, nós podemos separar água, areia e ferro primeiro através da evaporação que vai fazer com que a água evapore e depois pelo processo de imantação em que nós colocamos um imã o ferro vai ser atraído pelo imã e aí nós separamos a areia do ferro. Para obtenção de sal bruto utilizamos a evaporação. Beleza? Já que na evaporação o líquido não importa pra gente. Então, o líquido vai evaporar ficando apenas o sal bruto. Quatorze. O garimpeiro utiliza um determinado processo para fazer a separação do ouro e da areia. Estamos nos referindo à levigação. Beleza? Pessoal, só lembrando aqui que muitas vezes na levigação é utilizado o mercúrio. Beleza? Então, esse processo de levigação utilizando o mercúrio pode contaminar os cios. Beleza? Então, isso cai na prova de vocês um processo que pode contaminar a água dos cios quando utilizado para separar ouro e areia e quando é utilizado o mercúrio também seria a levigação. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Quinze. Um agricultor precisa beneficiar seu arroz tirar a casca. Qual é o processo indicado? Seria a ventilação em que uma corrente de ar vai fazer com que a casca voe ficando apenas o arroz. Então, melhor alternativa é a alternativa B. Lembrando que a corrente de ar não pode ser muito forte, né? Porque senão vai levar junto o arroz e a casca. Exercício 16. Para obtermos ar puro de uma mistura de ar e poeira utilizamos uma câmara de poeira ou podemos filtrar. Beleza? Então, melhor alternativa é a alternativa A. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula.